Olha só, na página 191, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, perdão, John C. Wood coloca o seguinte. Pode-se dizer que com a introdução do seu livro, de 1924, o desenvolvimento da psicanálise, o austríaco Otto Rank e o húngaro Sandor Ferencz, que ele precisa compreender, ele tem um livro muito interessante, chamado Thalassa ou Thalassá, que o Sandor Ferencz coloca a perspectiva dele sobre a natureza humana. Então o austríaco Otto Rank e o húngaro Sandor Ferencz inventaram a psicoterapia. Isso é interessantíssimo, porque no quadro acadêmico, muitas vezes, as pessoas não falam sobre o surgimento da psicoterapia. Nós temos aí, justamente, a terapia da vontade do Otto Rank, surgindo como uma concepção da psicoterapia, digo, psicoterapia diferente, do processo que existia anteriormente à análise, e o Sandor Ferencz com a criação da técnica ativa. Lembre-se que Ferencz tentou diminuir o tempo da análise, criando o quê? Novas formas de abordar o paciente. Então, inicialmente, a proposta do Sandor Ferencz era reduzir o tempo da análise, criando uma forma de abordagem onde permitisse que o paciente pudesse ser trabalhado em menos tempo do que a teoria psicanalítica, ou seja, a análise é longa. Então ele criou a chamada técnica ativa, abolindo o divã, criando aquela postura que nós conhecemos até hoje da utilização de poltrones e a participação efetiva do psicoterapeuta, mas incisivamente no processo de terapia do paciente. E isso foi o marco do desenvolvimento da psicoterapia. Até então, a análise que existia, até então, era a perspectiva psicanalítica de análise, fazendo três, quatro, cinco vezes, em termos de sessões por semana, e o otorranque cria a perspectiva da terapia da vontade, ou seja, a vontade do paciente em querer se curar, e do outro lado, o Sandor Ferencz utilizando a tecnicativa na redução do tempo de análise e a participação maior do analista, então chamado assim, no processo terapêutico. E aí E aí Obrigado.